Música Legal, a gente tá em um sexta fora e hoje bem diferente. Minha convidada, Priscila Alcântara. Bom você tá aqui, Priscila, que legal. Imagino, o prazer é todo meu, obrigada. A gente ficou tão animado com a sua presença aqui, que a gente trouxe até uma roleta. Pra brincar com você, a produção falou, Lico, a gente vai fazer diferente. Como ela é uma menina muito famosa, da televisão, a galera ligava, participava do teu programa, né? Como chama? Bom Dia e Companhia. Durante quantos anos você foi do Bom Dia e Companhia? Quase oito anos eu fiquei lá. Quase oito anos. Com aquele outro Japinha, não é? O Yudi. Que legal. Aí a gente trouxe uma roleta hoje e as perguntas estão aqui. Top, top, vamos lá. Agora eu vou rodar aí, ó. Play, stage. Deu essa parada, né? Legal. Você tem influência da música secular, assim? Alguma coisa que você escuta influencia você de alguma forma? Cantoras, essa galera que tá se lançando? Qual é a tua musicalidade que você escuta pra fazer tua carreira musical, daquilo que você tem composto, daquilo que você tem se envolvido musicalmente no gospel? Eu ouço de tudo. Eu gosto de pesquisar muito, então eu não tenho restrição entre música cristã, música secular. Eu gosto de ouvir, pesquisar muito música boa, porque, aliás, a gente é musicista, né? A gente precisa de referências musicais em si. Então eu gosto muito de pesquisar. Tem muitas cantoras que eu ouço os trabalhos novos, os antigos também. E é bom a gente pesquisar de tudo pra saber, pra criar uma identidade pro nosso próprio som, pra distinguir aquilo que a gente quer transmitir através daquilo que a gente vai reproduzir ou não. Então eu gosto muito de ouvir, por exemplo, estudo vocal que eu faço com a doutora Bluss. Eu estudo muito a GSJ, quando eu quero estudar mais técnica vocal R&B, e também algumas outras texturas. Eu ouço muito Céla Su. Então tem muitas cantoras excelentes que eu pesquiso muito exatamente pra poder estudar mesmo. Legal. Vamos pra roleta, né? Playstation. Só não tenho ainda. Só não tenho o Playstation. Playstation. Legal. Mais uma perguntinha. Você tá vendo um formato diferente? Claro, a gente, a nossa convidada hoje é a Priscila Alcântara. A imagem da Priscila apresentadora compete com a da Priscila cantora. Isso te incomoda, assim? Não, não. Até porque é a mesma pessoa, né? Então, ia ser... Não, não me preocupo, não. Eu fiz a televisão naquele tempo, hoje eu tô na música. É o mesmo público. Então, eles migraram da televisão pra música junto comigo. E o que foi muito legal, né? Que eu pude aproveitar todo o público da TV também, até hoje. Então, é muito legal. Eu não ligo que a galera relembre. Muito pelo contrário. Foi um tempo maravilhoso. Que eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive. Tudo aquilo que eu vivi, as pessoas que eu conheci. Então, na verdade, é uma junção, né? É uma junção. Assim como cada pessoa passa algumas fases diferentes na vida, essas são as fases diferentes que eu vivi. Legal. Mais uma perguntinha. Vamos aqui. Tem que aderir isso aí, hein? Ficou da hora. É, ficou da hora, né? Vamos lá. O que você acha de cantores gospel em emissoras e eventos seculares? Acho que a gente conversou um pouco sobre isso, mas é bom a tua abordagem. No aspecto de... Pelo fato de você ter portas abertas em relação ao mercado da mídia como um todo, como você vê essa participação? Porque existe um interesse muito grande hoje das mídias como um todo de olharem para a nossa música. Coisa que no passado não existia muito. Isso cresceu muito, né? Eles percebem que a gente é um mercado grande. Eles percebem que a gente tem voz. Eles percebem que a nossa música, de alguma forma, ela cresceu de qualidade, em quantidade. Como você olha isso? Por que dessas oportunidades? Como lidar com isso? Qual é o teu olhar sobre isso? Olha, eu acho que se alguém olha para a gente como um produto, a gente não pode se ver como um produto. Então, eu não me importo se alguém, por exemplo, um dia me chamar, vai participar de um evento secular por causa da minha mídia. Tá bom, você pode me ver como um produto, mas o meu objetivo é outro. Então, eu não quero pregar o evangelho para a crente, porque eles já estão salvos. Eu preciso ir onde tem pessoas que precisam do evangelho. Exatamente por isso que eu amo quando Deus me dá essas aberturas, porque é exatamente nesses lugares que a gente precisa levar a palavra de Deus. E a música é uma estratégia muito boa, né? Principalmente hoje, que a gente tem visto que o secular tem quebrado as paredes contra a música cristã, né? Então, tá todo mundo assim, meio que junto e tal. Então, assim, se as pessoas vivem como um produto, tudo bem. Pode viver, não tem problema. Eu tenho o meu ministério, o meu propósito, e eu vou lá no seu evento pregar Jesus. Mais uma perguntinha. Aí, não adianta ligar, não tem... Aí, eu acho que tem um... Esse texto vai ligar. Legal. Vamos lá. A preocupação dos artistas hoje é muito com a internet. A gente vê que você também ativa muito, fomenta muito a coisa de internet. Tem muitos seguidores e tal, eu vi. Mas, você pensa em CDs, assim, porque a gente vive meio que uma crise, né? Do CD, formato físico, né? Da coisa do CD. Mas você se preocupa com os dois públicos ou teu foco é a internet por você ser uma artista moderna, uma pessoa da nova geração? Qual é o teu olhar sobre esses mercados, assim? Não, eu acho que a gente tem que fazer o físico e o digital andarem juntos até quando um puder se sustentar, né? Então, por exemplo, a gente... Eu e a minha gravadora, a Sônia, a gente se surpreendeu bastante, né? Porque o meu novo disco, Até Sermos Um, foi bem tanto quanto no físico, quanto no digital também. E eu tenho bastante apelo ao digital, mas mesmo assim, a galera que comprava nas plataformas queria o CD físico. E eu também gosto muito de trabalhar na parte do encarte, da fotografia, então gerou esse aspecto, essa expectativa no público também. Então, eles queriam ver aquela coisa do encarte, que eu particularmente amo. Eu não abro mão do CD físico, porque eu acho que essa parte do encarte é linda. Então, a galera acabou que consumiu no digital, mas ainda assim quis consumir também no físico. Então, eu acho que a cada tempo, né? Com o passar dos anos, a nossa sociedade vai ficando mais tecnológica, mais digital. Mas eu acho que ainda tem mais um tempinho aí pro físico, sim. E até quando ele se sustentar, a gente precisa também se dedicar a ele. Verdade. Legal. A gente vai... Mais uma roleta. A gente vai pro break com mais uma roleta. Mais uma perguntinha. Seu público é bem participativo nas suas redes. Como é a relação com eles? Mudou algo depois que você saiu da TV? O público mudou? Sua postura mudou? Teve algumas mudanças? Minha postura sempre foi a mesma, né? Eu sempre coloquei em primeiro lugar o meu caráter cristão na TV ou fora da TV. E o público também não mudou muito, não. Foi como eu disse, graças a Deus, todo mundo migrou junto comigo. Então, na verdade, acho que até hoje o meu público secular é até um pouco maior do que o público cristão por conta da televisão, né? Sim. Então, isso foi uma coisa muito boa. E a internet me dá a chance de interagir muito com eles, conversar, ter um feedback bem próximo e bem rápido também. O que é ótimo. E eu sempre deixo eles bem participativos, assim, de tudo aquilo que eu faço. Conto tudo o que eu tô fazendo, peço opinião. Então, é muito bacana ter essa participação. Até pra quebrar essa coisa de ídolo e fã, né? Pra mostrar realmente que eu sou uma deles. Legal. A gente vai pro break rapidinho. No próximo bloco, Priscila Alcântara, que é essa cantora feríssima, que você já deve ter visto na TV, é claro. E é a nossa convidada de hoje. Eu volto já. Não zapeia não, que o Galeria Clipe volta já. Segura. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.